É preciso também gostar muito desta terra para promover também a iniciativa. A minha pergunta vai para é suficiente? Chega para falar de Óbidos no seu esplendor histórico? Eu julgo que não. Uma coisa leva a outra. Há muita coisa ainda a fazer. E eu queria salientar um facto que eu acho que é muito importante. Óbidos não tem uma população muito grande. Tem cada vez mais gente que quer a visitar, quer a morar. E tem muita gente que é apaixonada por Óbidos, pelas suas várias vertentes, pelo ambiente, pelas questões culturais, a história, etc. E isso é muito importante. Cada vez mais as pessoas se interessem pela sua terra, as pessoas de cá, e as pessoas que vêm a morar para Óbidos, como foi o meu caso, e que se apaixonem e que ajudem a melhorar as suas várias áreas. Tem acontecido muito. Vêm para cá muitos apaixonados. Há muita gente que gosta de Óbidos e que já não passa sem, pelo menos, vir aqui ao fim de semana, ou no verão, nesta época, por exemplo, do Natal. Muita gente tem aqui casa de família e que volta sempre, como nesta época do Natal, que é tradicional, vir passar o Natal a Óbidos, como no verão e noutras épocas do ano. Cada vez há mais gente empenhada e interessada no desenvolvimento de Óbidos, que julgo que foi bastante grande nos últimos anos. Acho que está à vista de todas as pessoas. E acho que o contributo de todos individualmente é muito importante para que o crescimento do Conselho se continue a fazer. Como elemento pertencente à organização, ninguém melhor para nos explicar o que pode encontrar quem visitar Óbidos, a Vila Natal, mais especificamente, até ao próximo dia 3. Para já é essa festa da família, das pessoas virem em conjunto e desfrutarem com os pais, com os filhos, que é uma coisa que cada vez menos as pessoas têm, não têm grande tempo para passarem uma vida em família. Com os dias de hoje, com o trabalho muito agitado, quem vem de cidades grandes como Lisboa, por exemplo, pode aproveitar aqui e relaxar um pouco mais. E isso não é possível. Eu sei que não é possível nas grandes cidades. Por outro lado, as pessoas encontram grandes espetáculos em Óbidos, para crianças, alguns também para adultos, como acontece ao sábado com o nosso musical de Natal. Apostamos muito nos espetáculos, porque achamos que todos os anos é habitual, por exemplo, nas grandes empresas, fazer uma festa de Natal no circo, ou em outros locais que são muito tradicionais. Nós queremos criar uma alternativa, e Óbidos neste momento já se constitui como uma grande alternativa, que tem tido imensos grupos enormes de empresas, de grupos sociais dentro das empresas, de associações que nos visitam, e que procuram aqui uma coisa diferente, que é esse espírito que se vive dentro de Óbidos, dentro das muralhas, e que julgo eu que é mágico. Nós estarmos neste cenário não tem nada a ver com desfrutarmos de uma festa de Natal naqueles locais fechados que normalmente nós conhecemos e que todos nós também temos festas. E como é que é um Natal em Óbidos, fora deste evento? Estamos ao dia 3, desmonta-se tudo, é uma tristeza, mas como é que é em casa? Como é que se vive a tradição do Natal em casa? Eu julgo que o nosso país tem as suas próprias tradições. Em Óbidos o Natal é vivido como se vive na maioria do país, em família, as pessoas juntam-se em casa, reúnem... Visitam-se? Visitam-se as pessoas, mas julgo que o grande encontro é aquele encontro na noite de Natal, na ceia de Natal, e no almoço tradicional de Natal, que acontece em todo o país, com mais ou menos pormenores diferentes, mas é assim que se vive, não há nenhuma tradição muito específica. E para si o Natal é? Para mim o Natal é a festa da família, cada vez mais. Inscreva-se Inscreva-se Inscreva-se